Para iniciar a comparação, o Motorola One Macro é um smartphone 4G dual chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G8 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o One Macro tem tela Max Vision de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do G8 Plus, temos o display Max Vision de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 25 megapixels. Agora, na parte traseira do One Macro, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G8 Plus também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 48, 16 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o One Macro foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 4GB de memória RAM. Já o G8 Plus também vem com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 4GB de RAM. Além da bateria 4000, o One Macro tem armazenamento de 64GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512GB em slot híbrido. Do outro lado, o G8 Plus conta também com bateria 4000 e com armazenamento de 64GB, expansível até mais 512GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do One Macro são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e foco a laser e o sensor de visão macro. E os destaques finais do G8 Plus são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e foco a laser. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.